Eu levando a vida sempre no sorriso Eu sigo o pé no camo e sempre em vítima Deixa que minha realidade é eu que vi Várias em volta e eu nunca me sinto sozinho Acordo sem ressaca com duas loiras na minha cama Não lembro o nome delas, que linda vista em Bahamas Vivendo o que eu sonhei, como é, todas as piranhas Um banquete de reino, um bolso, um bolão de grana Apreciando uma da sua casa, combina com o seu olho piscina Uma disse que adora cachaça, puta que só se solta com tequila A sua bunda, a marca da minha palma, semelhante a bunda da sua amiga Cenas quentes de uma noite pesada, flashback na mente do olhar das banditas Quem me quer, não me quer, mas eu sei que ela me quer Zero um, não é zero dois, por isso eu sorri das mulher Quem me quer, não me quer, mas eu sei que ela me quer Zero um, não é zero dois, por isso eu sorri Vou levando a vida sempre no sorriso Eu sigo o pé no camo e sempre em vítima Deixa que minha realidade é eu que vi Várias em volta e eu nunca me sinto sozinho Tô no melhor momento, então deixa que nós banca Revoada no alto mar, eu sono vindo a lanche Se assiste, é insaciável, tragem de laranja Que nós despeja na sua boca e te deixa na onda Traz a erva da calife, um estraulho está lá visto Faz o que ouve no funk, parecendo homem a calife Acostumado com as gringas, ela raja me admira Fala meus amigos, beleza? 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 Fala Caio, beleza? Fala Sordão, beleza? Fala meu Mano Paliques, valeu Malboro Valeu Raíssa, filha da puta Valeu Malu Filha, valeu John, valeu meu Mano Key Valeu Vitor, valeu meu Mano Isso não fez Valeu Muriloso, beleza Muriloso Senta, relaxa, vai Senta, relaxa, trava na vinhaca Pombada 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 Pomb Toma... soca... soca Vai piranha! E eu te empurrando a piroca Vai vai piranha vai safada Eu te empurrando a piroca interdisciplinary 스가 bite So حول Você deveria ir até o maior assunto Nein,� karma mood Conta envolveste parade Salve meu Manuchon, valeu Lombriga, beleza, uuuh, salve vai ser com ursinha da puta, salve Felipe, salve Marcela Carneiro, beleza Manda oi Isso foi uma oi Foi, foi Esse é o GFDC o alfa do Mandela O alfa do manduma O alfa do manduma O manduma O manduma Vou ver. Salve, sacola. Salve, randoms play. Salve, firewall. Beleza? Valeu pelo sub, bot 229. Gente, vocês gostaram do meu cenário novo? Né? Eu mudei. Não estamos mais na porra da praia. Eu mudei para o Minecraft. Fala, QWI. Beleza, filha de uma puta porra? Valeu pelos três bichos, semi-night. Nossa. Se for para mandar três bichos, não manda nada. Não muda porra nenhuma você mandar três bichos para mim. Você vai continuar pobre. Galera. Hoje eu estou bem animado porque hoje é sexta-feira. Sextou com SD. Naquele pique eu posso mal, 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 mal. Naquele pique eu posso mal. Valeu pelo sub, meu mano. HJ e meu aniversário no Opa. Foda-se. Eu te pergunto alguma coisa? Não, eu quero que o Delta se foda. É toda vez assim. Esse filho de uma puta, ele interage igual o ser humano na porra do meu chat. Aí quando eu dou mod, ele vira o capeta. Eu prefiro não dar, né? Já que ele está comportado assim, a porra do mod, deixa assim. Valeu, meu mano Bertuzzi. Valeu. Não, não, eu não vou mais dar morte para ninguém nessa porra, não. Chega de dar morte nessa porra. Valeu, meu mano Bertuzzi. Valeu, Kaique Leal 10. E aí, chat, qual vai ser a programação de hoje aí? Vocês vão acessar hoje? Vai fazer porra nenhuma hoje? Eu não vou fazer nada, né? Eu vou trabalhar, né? Fazer live aqui, né? Trabalhar, filha da porra! Trabalhar, porra! Valeu, Belosab, Kaique. Cinco meses, viado. Valeu, Belosab, Gabriel. Um ano, hein? Valeu, Gabriel, pelo um ano aí. Valeu, bosta não líquida. Tamo junto aí, meu amigo. Bom, gente. Vocês vão fazer alguma coisa de boa hoje? Sei lá, ir para a balada. Ô, capeta! Tem como você parar de mandar link para mim, ô, filha de uma puta? Eu posso dar oi para o chat? Eu não vou clicar na porra do Tânico não, filha da puta. Vai se fuder, caralho. Porra! Caralho, passei, porra! Valeu, Belosab! Meu mano, Tatavo Caipira. Quer dizer, capivara. Valeu, WLXZ7. Valeu! E, rapaziada, hoje é live. Vocês querem live top? Vocês querem live pífia? Vocês querem live meia boca? Ou vocês querem uma live? Yeah! Uma live top, né? Uma live top hoje aí, né? Uma live show de bola. Ô, Zelândia. Escreve a palavra RP de novo. Só uma vez. Não precisa doer, não. É só uma. Escreve aí, seu filha da puta. Ah, tá rindo, né? Beleza. E aí, Palinques, beleza? Tô bem, cara? Ai, que saudade de mandar uma donate, cara. Tudo bem com você, Peipe? Como é que você tá, cara? E aí, chat? Você tá com tesão? Vocês estão top. Tá tudo top. Tá tudo top, hein? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tudo bem? Ô, o Dario não sabe mandar donate, Manu. Não sabe como o Necão é igual ser humano, filho de uma puta. Que porra de voz de pedófilo é essa, cara? Ô, 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 Zelandia, aproveitar que você tá na live, que você me acompanha desde as antigas, né? Eu tava vendo a porra do meu Twitter hoje, por algum acaso, um filho da puta, ele me marcou numa publicação. Olha como eu era! Gente, cadê meu bigode? Cadê meu cavanhaque? Que nariz é esse, cara? Que foto nojenta, Manu. Sou eu? Parece viado. Gente, eu já disse que eu sou gay. Ai, que saco, gente. Eu já falei que eu sou gay. Nossa, mas ninguém acredita em mim, não. Dedo torto da porra. Valeu, ô, fiscal de polegar. Nossa. Nossa, eu vou até me cortar que meu dedo é torto. Sabe por quê que é torto? Eu nem vou falar onde eu coloco a cabeça e dedo. Senão você vai ficar ofendido, né? E aí, Murilo, tudo bem? Hoje você tá topo ou hoje você vai forçar? Não, não, só pra saber, né? Porque ontem você me chamou de pedó. Sem motivo algum você me chamou dessa merda, né? Olha você aqui, ó. Tudo fininho. Parecendo. Eu quero entender como é que tu fala que eu não sei comunicar direito e logo depois você fala que minha voz é de pedófilo. Eu tô falando igual gente. Você tinha uma puta de uma voz já roubado. Aí você tá falando da minha. Não, não, vamos lá. Vamos ver qual que é a mais feia. Bota, pega teus views antigos aí. Tá bom. Ô, Dario Junior, olha só. Vou colocar um vídeo em meu antigo. E o chat vai falar qual que é a voz mais bonita. A minha ou a tua, seu cigarrão? Ah, Zope, beleza. O senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e meu libertador. Ele me protege como um escudo. Ele é meu abrigo e com ele estou seguro. Salmos 18.2 pra quem quiser. E leiam a Bíblia, rapaziada, todos os dias. É nóis. Amém, cara aí, rapaziada aqui. Seus filhos da puta. Vocês ficam me chamando de ateu, né? Explica isso aqui então, mano. Eu estava aí pro chat. Todo mundo top, né? Eu vi que minhas clipadas estão lá no TikTok, né? Estou feliz. Vocês são fodas, viu, chat? Vocês são top. Os meu pé é top. É todo mundo top aí, né? Ô, chat. Vocês é tão lixo. Vocês é tão podre. Que esse filho da puta do top, ele viralizou no TikTok. Tá vendo como vocês não vão lá pra mão, goloide? Ô, limite de todo mundo, essa é muito hoje não, hein, filha da puta. Eu não tô bem. Sinopei. Ontem à noite minha namorada morreu atropelada. Eu acho que o meu sonho é engravidar de vocês, Sinopei. Ela morreu atropelada? Fui eu, meu amigo. Nem te conto como eu tava lá. Tava embriagado dirigindo a minha moto aí, né? Já dei no... No meio dos peitos dessa puta do caralho. Ai, Dario Júnior, seu filho da puta. Você disse que isso aqui é um vídeo antigo, né? Beleza, meu amigo. Que vídeo eu coloco aqui, meu Deus? Um vídeo bem top. Não, calma aí que essa aqui não dá pra mostrar não, cara. Eita humilhação da peste, hein? Ai, ele meditou de verdade, cara. Vai pros quintos dos infernos. Sei lá. Pega uma faca e engole, sei lá, engole uma maçaneta. Sei lá, se mata. Vai tomando seu... Vai. Se eu não pego a mão e a todo mundo se fufudei as bebidas. O frizz é meu. Combinado não sai cacá caro. Quem manda a cacaz é minha. Chega! Meu Deus, mas que clipe é esse que eu nem lembro, meu Deus? Tem alguém nessa live que tava nessa live aqui? Espero que não, né? Que isso aqui faz três anos e meio. Vai dar quatro anos essa porra aqui. GRM enviou dez reais. Entra no CDA pra gente fazer um conteúdo com a BDM. Cara, eu não vou entrar no CDA. Eu não vou entrar nessa porra desse Cidade Alta, seu filha da puta. Eu não vou jogar RP. Não tá estampado na minha cara que eu não vou jogar essa porra? Os filha da puta na porra do chat pedindo, eu não vou jogar... Ô, tomar no cu, cara. Um salve pro Caio. Um salve pro Kiwi. Um salve pro Lima. Um salve pros Wesley. Um salve pro Natan. Um salve pro Kipa Tudo aí. E vocês são top, rapaziada. No top. Nossa, mas a tua mãe colocou a bolseta no microfone? Seu microfone tá top aí não, meu amigo? Não tá nada top esse microfone de pobre. Agradece o Gank aí. Valeu, Bruno Gank. Muniz trimbala. 23 espectadores. Valeu. Live tá top. Ô, louco, meu Manu Rossi. Valeu pelo Gank, ô. Pelo... Pelo sub. Ó, e eu tô falando... Não, não vê que cês clipe aí não. Eu tô falando de clipe antigo, da época que tu tinha voz de fumante. Não é só voz de virgem não, de... E aí, rapaziada, live tá on, tá? Quem quiser, brota lá na Twitch. É o clipe de voz de fumante. Botei quando tava jogando de edição. Se eu viasse, filha da puta, eu nunca fiz essa porra dessa voz de gay. Nossa, mas minha voz não é de gay. Não, meus amigos, pelo amor de Deus. Vocês acham minha voz bonita hoje em dia? Oi, galera, tudo bem? Mais uma live começando. Oi, gente, beleza? Beleza. Não, 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 não. Beleza. Nossa, vocês preferem essa aqui, né? Posso ver a porra do clipe? Oi, foi a Nicole, né? Ela acabou de sair daqui de casa. Você acredita? Rapaz, foi top, hein? Ela é boa de cama, hein? Agora tá explicado que você perdeu. Seu impotente sexual. Foda. Ô, 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 top. Eu não sei teu nome, vou te chamar de top. Você acha mesmo que a minha ex-namorada vai sentar no seu peru? Imagina você gemendo falando top igual retardado. Você me respeita, ô filho da puta do caralho. Valarico do caralho. Estão vendo essa galinha? Filho da puta, galinha é aquela tua mãe, seu fudido de merda. Vou te quebra na porrada. Se eu sai desse pote, vou te amassatura, tira o osso do seu pescoço, seu arrombado. Alguns momentos depois... Nossa, Snoopy Memes, que meme engraçado. Eita, meme top da peste. Eita. Nossa, ninguém riu no chat, não. Tá? Valeu. Pois. Rapazado, o que dá pra fazer em cinco minutos? Vocês podem me dar uma dica? Porque tem vezes que eu fico cinco minutos sem fazer nada aqui em casa. Entende? Meu Deus. Ô, amigo do salve, que eu não sei o nome. Manda um salve pra mim. Você pode mandar um salve pra mim? Eu tô carente hoje. Eu queria um salve especial seu, tá? Mas manda um áudio decente. Se você me mandar um salve, eu te dou o microfone. Beleza? Eu bato no otário aí de óculos e dou o dele pra você, tá bom? Ô, Dario Júnior, não é assim que funciona não, meu amigo. Você tem que estar na fila. Ele só dá salve pros caras que espumam a top. Beleza! Seu otário! Ele não vai mandar pra ninguém não, ô filha de uma puta. Ô, gente, não é porque vocês estão mandando o top que ele vai te mandar salve não, meu amigo. Nossa, Zelanda, já vai mudar a tua vida, né? Ô, o top manda salve, top. Vai abrir a porra da tua live porca, ô filha da puta nojenta. Sai daqui, ô, Rita, vai trabalhar, caralho. Tenho certeza que todo mundo vai ditar punha. Por que vocês espumavam a punha e não punheta? Bagulho feio da porra, cara. Quer ver? Olha lá. Olha o bando de Zé Punha na porra da... Até as menina! Para. Coito! Bom, gente, vamos começar a live aí, né? Eu acho que já está na hora. Beleza! Coimino! Oi, Peipei, tudo bem? Não. Tia Fábio tá bem? Tá não. Jurandir Imóveis tá bem? Morreu. Pequeno Snoopy tá bem? Morreu também, isso aqui é de ideia. Tá todo mundo bem? Tá todo mundo morto. Que bom. TMJ Bruno. Tô zoando, tá maluco? Boa live, pau no cu dos chatos e fuçados do chat. E um beijo na bunda dos mós. Ixi, vocês vão deixar? O cara falou pau no cu do chat. É, eu vou fazer o que a porra do stream não faz? Um salve aí pro Chupe, um salve pro Felipe, pro Eduardo, um salve pro Snoopy Abusador, pro Kiwi, salve pra todo mundo aí, rapaziada. Se você quer mandar a salve, você manda a salve direto, seu filho da puta. Olha que cara babaca, ridículo, cara. E disso aí eu confio que eu tava lá gravando. Olha que ódio dela, Jimena. Puta. Nossa, tua mãe tá no... Tá fazendo um amor bem gostoso com teu tio, né? A Snoopy lançou um jogo da hora, pô. Chama Pau World, o mundo dos pau. Sem meme. Você tá no mundo Pokémon, só que é o mundo dos pau, né? Fica pegando pau, pegando pau, trocando pau com os amigos, duelando contra o pau do amigo. É bom. Não, não. Eu vou deixar a cana clara aí do chat que ela gosta, né? Ó, 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 ó. Salve, Snoopy. Tudo show? Beleza! Espero que essa live seja show. Esse chat é muito show e como estão seus pais? Tá bem, filha da puta. Tá show, tá show. Nossa, vai virar agora o mercado agora. É o top, é o show. Porra, Pipe, eu pensei que você ia ver o clipe e ia perguntar pro chat qual voz era mais bonita, mas eu acho que você desistiu, né? Choquei, né? Fumante, né? Cabaço, né? Top! Top! Nossa, você deve ser virgem, né? Você já meteu numa buceta? Acho que não, né? Ah, que atitude deplorável dessa criança estúpida. Otário. Valeu pelo sub, meu mano, WLXE7, valeu Urubu, valeu Raulino21, valeu pelo sub, Tatavo Capivara, valeu! Bom, gente, hoje vocês querem a live top? Ou vocês querem uma live meia boca? Ah, eu acho que eu vou fazer uma live meia boca hoje, hein? Ah, sei lá. Deixa eu ver clipe aqui, né? Vamos ver o que vocês estão mandando pra mim. Não, que deve ser muito importante. Focasse, vai, vai, vai! Você fala, vai, vai! Caralho! Ô Murilo, ó. O Snopay, o dinheiro que minha mãe me deu de mesada, não tá dando pra eu mandar donante, não, velho. Tá acabando o meu dinheiro aqui. Não faz nada top, não. Minha condição em casa também não tá top, não. Tá difícil, velho. Mas é isso aí, gente. Não vai vivendo. Ih, Ih, ô Cus. Nossa, o top tá pobre. Como eu tô preocupado. Ah, Pepe, eu já meti nas bucetecinhas por aí. Desce a sua escada aí da sua casa e pergunta pra moça que tá na cozinha, na sala, ou num quarto aí na sua casa. Aí tu pergunta pra ela. Pra ver se quando eu não falo no ouvido dela, ela não ficou molhada. Então pergunta aí. Filha da puta. Ah, é? Beleza, então, velho. Beleza. Se ela chegar mancando hoje... Salve, Su. Pei, tudo em cima na paz de Deus? Filha de uma puta. Qual você prefere, a Yara ou a Vi? Elas são duas gostosas. Sacou a parada? Você é top. O chat é top. G. Três. X. 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 Cezé é chato, hein, mano? X. Snoopy, você prefere... Ué? Por que no seu donation não aparece pra mim essa porra? Inteligência artificial, o Snoopy não é meme. Olha o cli do Yoda jogando o mundo do Spaw. Olha as legendas do jogo HCTPS a dois pontos. Barra, barra, clips. Tá, você já mandou, já. Vamos ver o jogo do Spaw. Supostamente esse viúr que tá mandando a Donete falou que é bom, é bom, né? Vamos ver se esse bagulho é bom mesmo. Mais uma pessoa refugiada? Faz tempo que eu não vejo alguém que não cheira pau. Tá, mas cadê os pau? Eu quero ver pau. Eu quero ver pau. Mau, 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 naquele pique eu posso mal. Valeu pelo Sub, meu Manoeira Arroz. Valeu, meu amigo. Tamo junto, meu brother. Vai tomando nessa porra HTTPS a dois pontos, barra, barra, www. Ô, filho do capeta, eu não quero ver clipe de música não, minha amiga. Tô a fim de ver música não. Para. Isso daqui vai ser muito gay. Aí você abre as pernas assim. Vem, meu baby, participar. Não. As pernas aqui, ó. Tá, chega, chega. Tá bem gay, tá bem gay, tá bem gay. Tá bem gay. Aí pega aqui. Sai. Aqui. Ô, ô, Dona Tângelo, por que que você chamou o meu cachorro pra participar? Qual é, meu Manoeira? Qual é, meu Manoeira? Nossa, limite de turma, você tá forçando, hein? Tá forçando um pouquinho, né? Valeu, Bezerra. Valeu pelo Sub, cara. Viu isso, Snoopy? É, ele é bem divertido. Já foi melhor, pior que já, mano. Eu vi. Ele falando que tava fazendo sexo, né? Eu vi. Ele que tá acertando pra que fazer ela aí. Vamos transar? Na verdade, nós que manda nessa porra, porque é nós que sustenta esse vagabundo desempregado que fica o dia todo em um quarto. Fala aí, rapaziada. O que é que você quer fazer nessa live post aí? Porque ninguém aguenta mais o rapaziada de se retardar todo dia, não, velho. Não tá top, não, velho. Ô, meu amigo. Você acha que você manda em mim pra eu mandar 4 real? Nossa. Sua conta bancária é bem top. Não, Pepe, é zoeira. Isso é da hora, mano. Isso é tão da hora que eu te mandei um clipe da hora. Assiste aí, ó. H-T-T-P-S. A dois pontos. Barra, barra. www.twitcher.com.br Olha o que você falou. V-C-F-P-P. Ô, Limeitor, vai lá ver se eu tô lá no capeta. Vai lá. Daqui 10 minutos você volta, hein? Aí você manda de novo, eu te dou outro, mano. Filho de uma puta. Luva de pedreiro ensinando português pro Speed. Ixi, eu já tô com medo. Eu gosta, gosta, de, de, chupar, chupar, bilola. Bilola. Ah, eu não sei. You like to suck something, I don't understand. Macaco preto. Eu, 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 gosta, gosta. Dá pra nem rir, cara. Que porra é essa, cara? Olha esse clipe do Alanzoca. KKKKKKHTTPS. Barra. Barra, barra. Clipes. .twitch. .tv. Barra. Stilice Amiga Ovotena. E, enfim. Acto 7w8. Olha esse clipe do Alanzoca. KKKKKK. Não cai em miga. Não cai em miga. Em mim. Que isso, cara? Deus. Meu Deus. Olá, Snop. Você tá legal? A Fabi tá legal? Tá legal O Jurandir Imóveis tá legal? Tá legal também O chat tá legal? Não sei Vocês estão legal? Contra barra, 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 contra barra Eita, peste, que resenha boa, hein? Ave Maria Vocês estão legal hoje, chat? Snoopy, você prefere ter um filho traficante ou ter uma mãe prostituta? Prefiro não nascer Não caia em miga Não caia em miga? Em mim? Não, 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 não Esqueci de falar Vai tomar no seu cumaguinho da web, otário da porra, kkkk Eu posso assistir a live do Snoopy no canal dele, já você assiste por onde? Por onde? A Ana é pelo Snoopy, voz kkkk, otário fudido E um salve pros mozarlay 22 Que é da puta! Ô capeta, ô capiroto, você viu como você falou o nome do Nightbot? Eu não vou repetir isso não, eu vou ser banido Eu tenho que falar a verdade aqui, mano O papo reto mesmo, todo mundo só assiste suas lives por causa do chat Não por causa de você, eu sou muito de formada Porque o chat é top, você não O chat é top, entendeu? Sinto muito, viu? Tá bom, tá bom Eu já entendi que você quer me humilhar nessa porra Já entendi, filha da puta Caralho, que merda porra Esses caras não para de mandar do Nat E ficar interrompendo Puta que pariu Começa essa live logo, porra Desgraça do caralho Que não começa e esses demônios E também o Snoopy não faz uma pra Deus ver Pô gente, para de mandar do Natinha Não quer mais remando Nossa, virou a live do Maycott Nossa, Pepe, mas as suas lives realmente são do Balacubaco Sacou a parada? Realmente são do Balacubaco Tá me entendendo? É do Balacubaco Show Top Legal Balacubaco É do Balacubaco Chega de doniz, né? Vamos começar a ver os links dessa buceta aqui Calma aí que tem mais um Salve, Pepe, tá bem? Tô bem Espero que não O que passa na cabeça do Garon Memes Pra esse filho da puta Vim na minha live mandar quatro Pra ficar espumando o KKK Ô Snoopy, o que você tem a dizer sobre esse clipe aqui? Isso é retardado? Então quer dizer que você acha God um destrutador? Rapaz Pra mamar de você Não, cara Pelo amor de Deus Nossa, quer me cancelar? Filha da puta Posta na porra do Twitter, filha da puta, maldito Muito obrigado por alegrar meu dia, cara Papo é até Tope demais, mano Ô Uau É como um pai pra mim, irmão Que porra de pai o caralho Topei Tá, 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 tá Valeu, 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 valeu Hoje o festival de pipa rendeu Ô Raipedro O teu pipa tá meio estranho, né, cara? Sabe quem vai gostar desse pipa? Muriloso É bom forçar, né, Murilo? Nossa, como eu adoro forçar, meu amigo Você não gosta de forçar? Eu vou forçar um pouquinho mais Filha da puta Muito burro, filho Toma aqui, toma aqui, Pepe Muito burro, filho Ô, Fitiano Não manda essas merda pra mim, não, cara Esse filho de uma puta Que porra é essa? Era o nick dele, né? Era o nick dele, né? Não estou, mano Demorou, cara Meu imbore Eu não entendi Nossa, cara, mano Não dá pra ver mais a live do Dona, não, né? Tá meio perigoso, hein? Valeu pelo sub, Bezerra Valeu pelo sub, Xerecard Valeu, Ariel Oliver Valeu, meu amigo Você tá bem? Tô bem, tô bem Poderia olhar esse link, por favor? Claro Oh, Mongoloide O link que você mandou Não tá nem aparecendo nessa porra aqui Como que você quer que eu veja essa buceta Sendo que nem aparecendo tá essa merda Agora apareceu Então, meu amigo Você mandou o story da Nicole Mas eu tô bloqueado, né? Não tem como eu ver, não, meu amigo Não dá pra eu ver, não Dá pra ver, não, meu amigo Não dá pra ver E por que, demônios Você tá vendo os stories dela Seu filho da puta Você não vai comer ninguém, não, caralho Virou fiscal, porra É por isso que quando eu namorar Eu não vou falar pra ninguém Que é minha namorada Os filhos da puta Você vai lá e fica fiscalizando todo dia, né? Caralho, cara Cara, mas isso aqui ficou igual E aí, Muriloso Beleza, meu amigo? Nossa, mas calma aí Ô, meu amigo Por que que a boca dele tá rosa? E o bigode tá amarelo? Nossa, mas que nariz é esse aqui, cara? O negócio tá preto Porra é essa, caralho? Eu me livo, hein, Muriloso Tá bonitinho Murilo, tenho 114, 44 quilos com 16 anos É normal? Ô, peso médio Pesão, pesão Pesadão Imenso Eu não sou nutricionista, não Ô, imenso Não sou médico, não Sou streamer, o pesado Filha da puta Estourou o áudio Vou saber, porra Nossa, Muriloso Valeu Ô, fininho Gente, por favor Salve, Sniper O que o Orlando falou Covarde, covarde Esse filho da Deolane É um cabaço É um cabaço mesmo, né? Lá em Nova York, mano Levando uma com as professores Ah, porque a professora falou que você não ia ser nada na vida Você não é porra nenhuma, irmão Eu também tinha uma professora Inclusive que eu amo muito a professora Cuca Falava que eu não ia ser nada na vida Que eu só atrapalhava a aula dela Professora Cuca Perdão, mano Por todo o rolê que eu fiz você passar Você tinha razão A pá é mais pesada que a caneta E realmente foi Porque eu fui peão muitos anos Pra conquistar meus bagulhos Mas conquistei, né? Não tô aí gozando com o pau dos outros, né? Com o dinheiro da mamãe Não devo ter conquistado 10% da fortuna dela Nossa, aqui em Atibaia, Ilha do Morango Só se fala nisso, hein? Nossa, como eu tô preocupado Que o rei do Orlando farpou a Deolane Nossa, meu Deus, gente Eu vou ter que fechar a live Não, eu vou ter que fechar minha live aqui Pra ver a reportagem Ai, pra casa do caralho Virou choquei, porra Já vi esse clipe já Que saudades do um bosta Por que saudade? Ele chupava a tua caceta? Mano, que porra é essa? Pera aí, galera Eu sou o Lota Rosnete, galera Hoje a lenda é de fuder, hein? Bora, bora, bora E chegamos nessa porra já? Chegamos na porra Eu acho que é aqui mesmo, Renato Eu acho que é aqui mesmo Tá, mas... Por que que você me mandou um vídeo? Caçadores do Submundo Episódio 1 Minecraft Você achou meio que eu ia assistir tudo? Calma aí, é você, Zerian? Nossa, Zerian Que legal Você caçando lendas No Minecraft Ramache Eita peste, hein? Ave Maria Mãe! Mãe, caralho! Mãe! Mãe, tu maluco! Cara, se juntar a idade dos dois aqui Dá 60 anos Tá ligado? Juntou a idade dos dois Dá 60 anos E os caras... Fala Snoopy Belezar Snoopy! Você fala meu nome direito Filha da puta Porque gosto de ouvir A inteligência artificial gemendo Olha o que seu ídolo John Vlogs Estava vendo Segue o clipe H-T-T-P-S 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 Fale Snoopy Beleza? Família tá bem? Ai, desculpa Era porque gosto de ouvir Intervenção artificial Continua vendo Até o final H-T-T-P-S 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 Olha o que o seu ídolo John Vlogs Estava vendo Segue o clipe Ah, acabei de perceber Que é o bagulho da guerra Lá, mano Pô, interessante, né Saber do mundo Como foi a guerra Né, galera Lá vinha o Rai Pedro Ô, Rai Pedro Se eu fosse você Eu tirava o morde Do Rai Pedro Murilo Se eu fosse você Eu tirava o morde Dele Maconha pesada Esse é esse Estamos tendo A maconha Olha a maconha Passando na sua rua É o carro da maconha Mano, eu já ia tacar Pega a visão Cuida aí Vê se tem fertilizante Vamos cuidar das plantinhas, galera Vai começar o operacional, hein Olha aqui, olha aqui Eu tô conto O que você acha desse vídeo? Eu não entendi Denuncia? Ah não, do Neida Olha como a minha mente Já tá poluída Ô, Bullet Você acredita que eu lhe denuncia? Como que eu lhe denuncia? Nessa porra do caralho Calma aí, deixa eu ver essa merda Não, por favor Não, não 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 me mata É, gente Enquanto uns estão com a vida ganha Que não abre live Outros tá se fudendo Dá sobre aí, caralho Nossa, ele mexeu Finalmente mandou alguma coisa Que preste, né Caralho Enviou 48 reais HTTPS HTTPS Dois pontos Barra barra HTTPS 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 Ô, filha de uma puta Eu achei que era um link, né Eu até abri aqui a página Mas não é não, né Você tava só trolando Né? Oi, Reinaldo Tudo bem? O que que é isso aqui? Ah, ô Ticolá Mas que ângulo ridículo, cara Que nojo de mim Obrigado pelo apoio Morata e Delfio Nem todo herói usa capa Beleza? Todos os heróis Não usam capa Eles usam Petrobras Não, vamos mostrar esse clipe aqui Não, vamos mostrar essa merda aqui Obrigado pelo apoio Morata e Delfio Nem todo herói usa capa Beleza? Todos os heróis Não usam capa Eles usam Petrobras Você quer um gás aí, gareira? Meu Deus Mas por que que eu comecei a fazer live, cara? É só DK e minha live, né André Acabou? Ô, ô Lima Primeiramente Que música é essa? Segundamente Cadê a porra da sincronia no vídeo? Eu tô dançando puta de um funk Essa música aí, cara? Aê, caralho! Hoje é dia de pedir lanche, porra Toda semana eu espero Sexta-feira pra pedir um lanchinho Meu Deus É porque hoje eu tô fitness, né, galera? Agora eu tô lá pessoal fitness Eu vou ter que dar TP O que o Antônio fez pra você, Farol? Vai lá Nossa, que legal Nossa, porque eu tô tudo preto aqui Fala Você é bem legal Valeu, tá bem Caralho, vocês estão no mundo do Arden Meu Deus Que épico O que você acha desse vídeo? Snoopy me desbane Eu não fiz nada Tô vendo a live pelo Snoopy Voids Ô, tadinho Vamos ver o que tá no chat do Snoopy Voids Aqui tá só os que tá banindo no canal do Snoopy KKK, quem daqui mandou a Donate? Cadê o MagdaWeb? Tá aqui não, né? Como que esse filho da puta Desse chat aqui, cara? Ô, Snoopy Voids Me ensina aí, cara Por favor, mano Nossa, mas já banha esse filho da puta aqui, ó Bane esse filho da puta aqui, caralho É aí, Sniper, beleza? Estou cuidando muito bem da Nicole Pode ficar tranquilo E também da mulher do Maycode Estou metendo nelas duas direitinho Ai, ai, ai Estou quase gozando Nossa, aí foi só Relaxa o criancinha maldita Já já o seu titio chega com a rola durinha Você não gosta de falar merda na internet? Você vai engolir um negocinho bem gostosinho hoje Do seu tio Beleza ou arrombado, filho da puta? Pra quem não sabe, essa aqui é a cauda aos meus moderadores É um pouco perigosa, hein? Para de bater o viado, caralho Ó o gorila do fariola Para de bater, viado Se spawnar, vai spawnar deles Deixa, relaxa Toma, mano Para de bater, viado Ipec tem mone de siri Tem um mone de siri? Nossa, mas que mone de pé que é esse? Vocês estão jogando aqui, tem até siri Você não pegou ninguém aqui E daí, você estava aqui? Transou já? Transou já Por que que se importa, seu to... Ó de férias, esqueça pra que reproduzir a porra da episódio anterior Seu retardado do caralho Ô rapazada Eu vou assistir o de férias com esse da MC Mirella Nunca vi na vida Só que eu não sei quando vai ser Quando que vocês querem? Eu já deixei até salvado aqui, né? Peguei a conta do buriloso Pra assistir essa porra É, o isso não pensa aí Não foi top não, viu? É, se passou aí agora, hein? Não foi top Não, hoje não É por isso que a Nicole se reparou de você, véi Aquela gostosinha Ô, que japonesa gostosa, véi Feituda, nossa Ô meu amigo, para de falar essas merda aí, por favor, cara Eu já entendi já que você sentia atração por ela Beleza? Mas eu já estou namorando Não, gente O dia férias coisas da Mirella vai ser amanhã Beleza Se for um lixo a gente não termina Eu vou ver um episódio amanhã Se for uma merda Nós não vê mais Beleza O que é isso aqui que o Zanetti postou? O Zanetti Eu já estou namorando seu cu Tá achando que eu vou mandar? Vai, tal Ô, Meikodinho Eu te peço um negocinho Para de fazer Tá muito ruim, cara Quem avisa amigo é meu amigo Você é meu brother Tá ridículo esse ombrinho Ah, obrigado pela idade Nem todo herói usa capa Eles não usam capa Eles usam Petrobras Alguém quer um gás, galera? Ah, vai tomar no teu cu Pra você zoar da minha voz, moleque Ó, não zoou a minha voz, não, viado Ô, Dario Gino Primeiro que a tua voz parece Você tá com tensão E parece que você é um pedófilo Pô, vai tomar no cu Você vai assistir essa porra hoje Porque nós estamos mandando nessa porra, véi Não, papo reto mesmo Nós que te sustentam Você vai assistir essa porra Porque é top Vai ser tudo top E vai todo mundo ficar feliz e animado Senão você não é top Nossa, eu não sou top, galera Vocês mandem mim? Vocês mandem mim? Vocês acham que vocês mandem mim? Isso é o filho da puta Isso é a porra de um desabafo Ninguém do chat aguenta mais Esses mongolão mandando o clipe na Donate Atrapalha toda a live E o clipe é uma merda Esses filhos da puta Não conseguem ser normais E mandar na porra do chat Para não atrapalhar o react com clipes lixos? Finalmente alguém, né? Que falou a real nessa porra aqui, né, caralho? Para de mandar clipe na porra da Donate, filho de uma puta Cara, eu sinto que essa porra é um bagulho de cachorro Seu filho da puta Caralho, o cachorro colou o cocô na parede Cara, você tem noção que o Coringue iniciou a live com 400 subs? E agora tá com 2k e pouco Isso é absurdo, cara Não, e sabe o que é o mais absurdo? Que ele abandonou todo mundo no final de ano Ano Novo, Natal, tacou o... Eu pensei que era na minha live essa merda Mas não é nada A live top menos o Caio abusado que me baniu Tomara que sua mamãe morre Você nunca mais fala assim do Caio, hein? Você chama ele de Caio abusado? Tô louco, cara Aí não, né? Não gostei, hein? Agora tem jeito que você foi banir, não, filho da puta? Foda-se! Só fala merda, porra! Eu fiz essa porra no Natal, no Ano Novo Tô aí, comi o suco Como é que estou? Vamos fazer um aqui... Ô, mas quem é esse cara que quer babar o teu ovo Falando pra não mandar clipe na Donate? Eu não mando não, mas eu vou defender os caras Porque o bagulho é da hora, mano É mó legal ver um HTTPS A dois pontos Barra, barra www.intuit.com Hoje a live tá um lixo, hein? Eu vou fechar essa merda, cara Não, não tá dando não Hoje tá um lixo Hoje tá uma bosta Meu, e que live lixo, cara? Uma promessa? Eu não vou deixar mais faltar um dia de live Todos os dias eu vou fazer live Vamos fazer um pacto aqui? Nós? Uma aliança? Não vou deixar faltar mais um dia de live Beleza? Beleza, legal Beleza, legal Beleza Snop e K de sua casa aqui? Não bota a tela HTTPS A dois pontos Barra Barra A PRNT Ponto SC Barra J3FC Snop e K de sua casa aqui? E aí E aí